Oi, oi galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Milena Rodrigues. E eu sou o Lucas. É o Lucas, meu parceiro de vídeo. E hoje a gente vai gravar um vlog aleatório pra vocês, tudo que a gente vai fizer vai aparecer aqui. Ô pessoal, comenta aí bastante aqui embaixo se vocês querem um vlog de uma hora. Não, não vem com vlog de uma hora. Ele tá com essa ideia de vlog de uma hora. Não vai ter condições, não vai ter, não vai ter. Vai ter que ser 20, cancela. Cancela, 20, cancela. Tá doido? Tá doido. Mas podem comentar aqui, sem esse vlog de uma hora, pelo amor de Deus, comentem vídeos que vocês querem assistir. Pode ser comigo, pode ser com o Lucas, enfim, qualquer coisa. Pode ser com os cachorros. É, cachorro, cavalo, qualquer coisa. Ideias novas que vocês têm aí. Porque eu tô precisando de duas novas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, bicha, já. Olha ali, tem um cachorro. Ô, ô, para com isso, cara. Eu vou te dar uma lambida na cara. Ai, como eu adoro os meus tachorinhos. Ô, Belto. Sai. Olha aqui, olha aqui a graxa. Olha aqui, olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse cachorro se enfiou debaixo do caminhão, só pode. Deixou tudo engraxado. Sai, Bretona. Ô, Flocos. Olha para as tais de tifo do tio Tony. Tá com tudo, hein? Tá com tudo. Tem até cachorro. Cachorro. Vamos lá ver a égua do Lucas. Tá na cocheira. Vamos lá ver se ele tratou da bichinha. Oi. Tudo bom? Tá aqui? Não. Não. Netona. Neve, dona. Bicheja da mãe. Não quer? Não quis? Bota ela atada lá, ó, Lucas. Não, não, não. Guarda ela, guarda ela, guarda ela. Guarda ela. Porque o Dalio tá ali. E o Dalio já tá... O Dalio já tá de olho. Não sei. Temos que ver. É. Não. O bom seria aqui, ó. Bota aqui. Bota aqui. Tá. Deixa a pouquinho só mesmo? Não, tira. 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 A légua do Lucas tá relinchando. Vai dar uma boiazinha pra ela que agora... Colocamos o Dali na cocheira, damos água, fechei a porteira pra nós. Tem que deixar fechado, tem cavalo que fica na rua, dando voltinha, entra aqui, come ração que é a ração fora do pote, do coxo. Não, do coxo não, do tambor. Tá me esquecendo. E vamos lá, vamos lá. Tá na hora da boia. Agora meio-dia e alguma coisa. Meio-dia e ó. E nós vamos lá. Agora eu e o Lucas já almoçamos. Eu vim aqui me deitar um pouquinho, né, Lucas? A gente tem muita coisa pra fazer, mas a gente tá aqui de Varde. O que que a gente tá assistindo? O programa é Cavalos de Olhos. E a gente tá apaixonada pelos cavalos. É, é verdade. Sempre tem cavalo bonito, né? A gente fica até com inveja, mas... Né? Agora eu e o Lucas vamos buscar o gado. Ele tá bravo. Tá assim, é só abrir ali, ó. Tá, não precisa, então. Hoje a gente não montou a cavalo. A gente veio de carro até um pedaço. As ovelhas. E agora o Lucas tá ali tocando. O gado tava pertinho de casa. Tô abrindo aqui pro gado entrar. Tá abrindo. Ai, 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 o cavalo. Ai, o cavalo, ai, o cavalo. Shhh, oh, oh, shhh, oh. Ai, ainda bem que entrou ali o cavalo. Ô, o Lucas, tem mais uma lá, ó. Mas que cavalo mojento lá, ó. Ele quer bater nos nossos dois. E nem é capado, o bicho. Ó lá. Oi, eu tô na porta. Olha o que eu achei. Ô, pessoal. O neném da mamãe. Ô, pessoal. O meu cavalo e o cavalo da Milena são amigos. Dois. Os dois que seguem. Eles andam juntos agora. Os dois ficam soltos na volta das casas. E eles ficam soltos. É, eu já vou pegar ele. Vamos levar o jacarandá. Tomar uma aguinha. O que que a gente vai gravar hoje? E o pé de pano. Olha só que coincidência, novamente. Os dois pé de pano. O jacarandá também é pé de pano. O apelido que o dono fez, o dono dele botou nele. Apelido muito carinhoso, pé de pano. E o do Lucas também. Vamos botar uma aguinha aqui. Tomar uma aguinha aqui. Não quer? Meu gurizinho. Ele não vôs se morder, né? Não. Pode botar. São manso que um cachorro. Quem, um dois? É. Estavam juntos lá. Terminando mais um dia de lida. Botando mais uma boiazinha. Pro Dali Reto tem um feninho ali. Tem que botar uma água. E ele tá ali, ó. Oi, dá. Tá ali a sogra. Agora eu vou pegar uma água pra ele. O Lucas... Tirou outra égua? Não. Por que não? Não conseguiu. Não, não pegou uma coisa não. Não, não deixa eu pegar? Não, não deixa eu colocar o buçal. Ela quer sair? Olha aqui, ó. Ó, buçal assim, ó. Ela não foge, tia. Ui, tia do João. Aí. Pena. Ó, pessoal. A água quase comeu. Vai tomar água aí, ô, caroca. Que dá, rapaz. Ó. Tem que dar a boia pra ela. Ai, ai. Não tô andando muito nela. Não tô andando muito nela. Também todo dia que eu vim aqui eu não posso andando nela, né, pessoal? Deixar o bicho descansar também. Reguinha. Ô, Petuna. Petuna. Não sei. Petuna vai. Ó, pessoal. Depois eu vou finalizar o vídeo. Eu. Oxi. Ó, agora a Milena bota pra eu... Tá limpa pra fazer um buraco. A Milena bota pra eu... Limpar a cocheira. Agora eu que botei ela limpar a cocheira. Não tô limpando. Eu só tô arrumando. Tá limpa pra fazer um buraco. Tá arrumando. Ela já botou a boia. Tem que arrumar a cama do Horst toda noite. Que ele faz um buraco. Oi, Dalinho. Dalinho, gente. Vou conseguir abrir esse muçangue com a mão só. Tá com fome? Tava passando até agora. Foi. Deixa eu tirar aqui. Muito obrigado. A aguinha tem aqui na porta. Já botei nova. Agora vamos ver o jacarão da... Oi, meu amor da minha vida. Da minha vida todinha. Ô, Lucas. Traz a raçãozinha pro jacarandá aí. Troquei o jacarandá de cocheira. Agora ele fica aqui do lado do... Dalinho. Olha lá o Dalinho. Dá pra ver o Dalinho. Pouca coisa. Mas dá pra ver. Lá comendo. Focando na parede. Vai focar no negócio que eu quero que foque. Enfim. Comendo uma ração aí, ó. Desmastigada. Ô, gente. Seguinte. Vou dar uma dica pra vocês. Pras moscas que eu descobri. Citronela, né? Vocês já sabem. Citronela. Pode comprar a citronela. O vidrinho da citronela. O potinho. E usar, tipo, um dedo. Pra um borrifador inteiro. E coloca o resto de água. Também tem esse produto aqui que vocês compram, ó. Tá? Que vocês compram. Que é um spray. Que nem aqueles... Aqueles... Outro pra desembaraçar a crina. Que eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome, Lucas? Abrilhantador. É que nem os abrilhantador. É da mesma marca, inclusive. Esse aqui que eu uso, né? Isso aqui eu encontro em qualquer agropecuária. Tem. Não é muito baratinho, tá? Porque é uns trinta e poucos reais um troço desse. E dura pouco pros cavalos aqui em casa. Mas... Cada um, cada um, né? Se tu comprar pra um cavalo só. E tem que cuidar na hora de botar. Se vocês fizerem em casa no borrifador de vocês. Vou comprar isso aqui. Porque tem cavalo que tem medo. Os meus cavalos todos aqui tem medo de borrifador. Então cuidem. Se você for criança e estiver me ouvindo e comprar isso aqui. Cuidado. Pede pra um adulto passar primeiro. Vou deixar... Vou deixar aqui, ó. Esse produto aqui, ó. Se vocês quiserem comprar. Compra na agropecuária. É só pedir citronela na agropecuária. Esse aqui é um produto específico pra cavalos, ó. Pra bichos. Então é isso aí, galera. Vlog do meu dia com o Luquinhas. Fizemos poucas coisas, mas foi produtivo, né, Lucas? Sim. Dá um tchauzinho. Tchau. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.